O Palco do Povo. O melhor repertório das filarmónicas e orquestras de soco nacionais e internacionais. O Palco do Povo com Daniel Vieira. O Palco do Povo tem o patrocínio de Sociedade de Refrigerantes Bussaco, produtora e comercializadora das marcas Bussaco, Bussaquina e Bussaquinho. É uma empresa reconhecida em Londres com a atribuição da medalha de ouro para a qualidade. Os seus inconfundíveis refrigerantes estão disponíveis nas grandes superfícies Elcort Inglês e Macro, bem como em algumas lojas do Pingo Doce, Interbaché e Comércio Tradicional. Sociedade de Refrigerantes Bussaco, bairro da Estação Luso. Com o telefone 231-939-222. Procure-nos também na internet, através do site www.srb.pt. É sumo, é bussaco. Uma marca de confiança há mais de 93 anos. A naturera, a lыми de comunidades brasileiras. Amém. A partir da análise das com a atribuição daemetery, A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto